Música O cara os guiados aqui, nós precisamos de uma oposição ali Aí foi o que nós conseguimos que capturar Um bagre Cara, na hora que veio o brilho do sol fundido igual Rapaz, acho que é da amarelão mesmo, que veio branco E aí galera Olha aí pessoal, tamanho da criança O pescadorzão aqui, olha o sessão ali Então a gente vai tirar o anzol aqui e jogar o bicho na água de novo Olha o caro de ato aí Aqui gente, a gente vai fazer a soltura dele E aí E aí E aí O que é isso? Não, 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 não.